Amigas, amigos do canal Pablo de La Cubermauso, temos a honra de apresentar o número 17 anos 6 da revista OVNI Pesquisa, realizada pelos nossos amigos Paulo Baraqui, o Berner, diretor da revista e o co-editor, que é o Edson, nosso querido amigo Edson Boaventura Júnior, grandes ufólogos do Brasil, e neste número especial, é fantástico este número, dedicado, veja só, edição especial, Operação Prato, vou ler o que está escrito na capa aqui da revista, a Operação Prato foi realizada pela Força Aérea Brasileira para investigar ataques de OVNIs na região do município de Polares, no Pará. A operação foi encerrada após quatro meses e outras missões relacionadas foram realizadas durante o ano de 1978. Mas os eventos começaram bem antes, no Maranhão. A equipe da OVNI Pesquisa realizou uma expedição até os locais dos eventos e reúne nesta edição, além dos fatos históricos, novos relatos e entrevistas exclusivas. E é verdade, realmente, essa revista é para aqueles que gostam mesmo do assunto OVNI, que gostam da pesquisa de campo, que gostam de colecionar, como eu e muitos ufólogos, ou pessoas que admiram a ufologia, eu gosto de colecionar essas revistas, esses números especiais, que se donarão um dia verdadeiras raridades. É uma revista maravilhosa. Vejam só aqui a quantidade de informação, pera que é melhor. Perdoem. Linha do Tempo, Fenômeno Chupa Chupa. Então, essa revista é muito completa, acho que é a mais completa que eu vi. Teve aquelas que a revista UFO lançou há muitos anos, mas essa verdadeiramente tem ilustrações maravilhosas, como esta daqui, os invasores. E só para mencionar alguns aspectos dessa história, lembremos que a Operação Prato foi, possivelmente, a maior missão militar para investigar os OVNIs. Em todo o mundo, eu, pelo menos, não conheço outra, porque aqui foram destacados, destinados vários militares para ingressar na selva, Amazônica, também na costa, na Baía de Colares, lá na Ilha do Mosqueiro, onde eu tive a oportunidade de visitar, há muitos anos, em 1996, para fazer esse livro, o Mistérios do Brasil, que é o 20 mil quilômetros através de uma geografia oculta, onde eu estive com o meu querido amigo, também, o Geise, também com a Velayde, se sim, Carvalho, que foi a médica da Operação Prato, que eu tive a oportunidade de entrevistar, e aqui, perdão, falei Geise, falei, é o Daniel Revisto Giese, tá, perdão, é, meu querido amigo Daniel Revisto Giese, que está aqui numa foto que eu bati lá na Ilha do Bosqueiro, palco dos principais acontecimentos ufológicos relacionados com o Chupa-Chupa, que era um nome popular desses objetos, né, não identificados, que atacavam as pessoas, né, mas vamos aqui para esse conteúdo da revista, do número especial, onde escrevem também o nosso querido amigo Paulo Aníbal, que também há vários anos, ele esteve lá nessa região, na Bahia do Sol, esteve entrevistando pessoas, né, que foram, que viram aqueles obras naquela época, inclusive tempos posteriores, porque não terminaram, embora hoje sejam diferentes, sejam, não sejam agressivos, há ainda aparições de luzes na costa do Pará, na costa do Maranhão, estranhas luzes, né. Também há uma matéria muito interessante, na edição especial aqui da Aperação Prato, do Renato Azevedo, gostei muito da matéria dele, relacionada com a mídia, os meios de comunicação, e a Aperação Prato, ele destaca também aquele, aquele linha direta da Globo, de muitos anos atrás, onde foram entrevistadas várias pessoas, entre elas a Avelay de Cecim Carvalho, que foi essa médica que eu tive o prazer de entrevistar, em 1996, e ela tinha atendido várias pessoas atacadas por esses objetos. Também gostei muito da matéria, acho que tem duas matérias, da Akeline Soares, né, ela fala sobre o que aconteceu com os filmes da Aperação Prato, sabe-se, todos sabemos, nós que pesquisamos a Aperação Prato, que foram filmados, digamos, esses objetos com película, com filme 8mm, não sei se era Super 8, 8mm, acho que era 8mm. E esses filmes jamais apareceram, então ela fez uma série de perguntas, indagações lá no Arquivo Nacional, e eles disseram que esses filmes não existiam, sabemos que isso não é verdade, não é verdade. O Akeline também fez uma matéria sobre a Olaria Kelfer, aqui, a Olaria Kelfer teve um evento, um acontecimento importantíssimo, porque o coronel Holanda, o Mirangea Holanda, que foi o líder da Operação Prato, que infelizmente acabou, ele se suicidou aparentemente, ela fez uma matéria porque nesse local, vejam aqui, uma ilustração também muito boa, muito boa, da revista, aqui estiveram, aqui o Mirangea acabou vendo um OVNI muito perto, eu vou rasante sobre ele, então esse lugar era muito especial, o Paulo Baraki e o Albert Eduardo, dois veteraníssimos, pesquisadores, dos fólogos desses, realmente de pura raça, que vão aí e procuram o fenômeno OVNI sobre, nessas regiões inóspitas, eles chegaram até lá, até essa região, o Rio Guajará, se não me engano, o Rio Guajará, exatamente, e fizeram uma matéria também, colaboraram nessa matéria, da Akeline Soares. Temos também uma matéria do nosso querido amigo, co-editor da revista da OVNI Pesquisa, que é o Edson Boaventura, fez uma matéria aqui maravilhosa, muito interessante, logicamente eu não vou explicar tudo, acho que vale a pena que vocês comprem, e leiam a revista, ele entrevistou a vítima da luz, vampira, ele conseguiu localizar, atenção, a Aurora Fernandes, a Aurora Fernandes, foi uma das principais protagonistas da Operação Prato, perdão, dos ataques, dos chupa-chupas, naquela época, acho que foi uma das primeiras pessoas que foi atacada, ela era muito jovem, e naquela época, e ela, ela foi, ela desmaiou, mas ela viu a luz, que se aproximou, e fez perfurações, à altura dos seios dela, e houve sangue, apareceu sangue, sobre essas feridas, e ela acabou indo para o hospital, até hoje, de acordo com a entrevista do Edson, ela ainda tem dores de cabeça, fraqueza, então, é um resgate ufológico de primeira linha também. Tem outra matéria aqui do Edson, que eu vou só mencionar por cima, Americanos na continuidade das pesquisas da Operação Prato, essa matéria é muito boa, ele revela, por exemplo, um fato importantíssimo, que os Estados Unidos estiveram de trás, mas não como eu vi em alguns sites dos Estados Unidos, dizendo que a Operação Prato, isso foi, isso não existia na verdade, que não existiam esses ovnis, que eram ovnis falsos, eram experimentos dos Estados Unidos, não, ao contrário, os Estados Unidos foram lá, mandou o pessoal da CIA, para procurar informação, e não só isso, que revela que o Edson é muito interessante, que o Harold Puthoff, que é importante cientista norte-americano, ele que participou daquela comissão de pesquisas ovnis nos Estados Unidos, nos anos 2000 e 2012, mas através do BAS, da Big Low Aerospace, que era a subcomissão, que foi contratada, aliás, pelo Pentágono, para pesquisar o fenômeno ovni, o Harold Puthoff, ele diz que ele analisou mais de 500 fotos, e assistiu 15 horas, 15 horas de filmes da Operação Prato, ou seja, esses filmes existem, e esses filmes provavelmente estejam nos Estados Unidos, isso que é interessante, e o Edson ainda revela outros aspectos também, de como talvez foram levados esses filmes para os Estados Unidos, Olha, aqui no final, tem um, está em quadrinhos, um comic, aqui muito bacana, muito bacana mesmo, olha, a revista está de parabéns, com 54 páginas, vale a pena, olha, vocês podem entrar no site, vou colocar aí embaixo, tá, do ovnipesquisa.com.br, no Instagram também vocês vão encontrar, revista ovnipesquisa, e você entrando na página, aí no site, vocês vão ver como podem adquirir essa revista, realmente, olha, exemplar de colecionador, e queria também destacar aqui nos livros, os livros do Carlos, o livro do Carlos Mendes, jornalista, que cobriu de primeira mão, fez a cobertura, de toda aquela, do que estava acontecendo lá no Pará, naquele 77, 78, livro excelente, mando um abraço aqui para o Carlos Mendes, que me atendeu gentilmente no ano passado, pelo telefone, estive conversando com ele, inclusive incluí algumas declarações dele, no meu novo livro, uma nova edição ampliada, de las luces de la muerte, aqui da Espanha, onde o Carlos, até botei uma foto dele aqui, do Carlos, aí Carlos está aqui no meu livro, também aqui na Espanha, também está mencionado no meu livro aí do Brasil, quando os UFOs atacam, que vocês podem, casos de agressões e mortes no Brasil, no mundo, onde eu coloco aqui, é incrível, Operação Prata, o capítulo, vou colocar tudo embaixo para vocês verem, mas, fique com esse dado da OVNI Pesquisa, tá bom? Desse número especial, que eu aconselho, realmente, porque é muito, muito bom. Dê um like, por favor, aqui no canal, façam comentários, e divulguem, divulguem o nosso canal e esse vídeo. Obrigado, meus amigos. Obrigado, meus amigos.